E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite novamente, né? Tô com a mesma roupa que eu tô fazendo a gravação seguindo sequência do outro, senão o pessoal vai achar que eu só tenho uma roupa aqui pra gravar os vídeos. É quase verdade, mas tudo bem. Como eu tinha prometido pra vocês, eu vou falar um pouquinho agora do que é um fotógrafo amador, fotógrafo robista ou um fotógrafo profissional, né? Qual a diferença desses três termos aí? Eu, como todo bom fotógrafo, o fotógrafo gosta de coisinhas, né? De brinquedinhos. Fotógrafo é uma criança grande, normalmente. Então adora essas coisinhas. Tô aqui com o meu copinho de lente, né? Tomando a minha coca, que eu sou viciado. Bem, deixando isso aí um pouco de lado, o fotógrafo amador. O fotógrafo amador é aquele que não tem necessidade de um equipamento profissional, normalmente. Pode até ter um equipamento profissional, mas normalmente ele não tem necessidade. Ele quer fotografar a família, os amigos, às vezes até algum tema, tipo natureza, cidade. Mas ele não tá preocupado com muita técnica, ele não tá muito preocupado em estudar, em se aprofundar. Ele quer fazer fotos bonitas pra ele. E você tem bons fotógrafos amadores aí, que fazem fotos realmente muito bonitas. Mas uma das maiores características do fotógrafo amador é o equipamento dele, que é mais simples, tá? Ele tem menos, ou às vezes não tem acessórios, tipo um tripé, um flash, um iluminador de luz direta, um estúdio, coisas do tipo, tá? Ele quer pegar a máquina dele e sair fotografando e se divertindo e sendo feliz. O fotógrafo robista, por outro lado, quem tem hobby não se dedica. A única diferença do fotógrafo robista pro profissional, muitas vezes, é que ele não quer ganhar dinheiro com fotografia. O robista simplesmente não quer ganhar dinheiro com fotografia. São fotógrafos que muitas vezes tem equipamentos top de linha, excelentes, muito bons. Tem vários acessórios, estudam bastante pra fazer as melhores fotos dentro daquela concepção do hobby dele. Mas ele não quer ganhar dinheiro com isso. Ele quer se divertir também, ser feliz, fotografando, mas com mais qualidade, com bastante mais conhecimento. Então, o fotógrafo robista, por exemplo, de pássaros, né? Muitas vezes vai encontrar o fotógrafo robista e ele tem lá um baita equipamento, uma super tele, lentes caras, máquina cara, microfone pra captação de som, aquela coisa toda. Mas ele faz aquilo porque ele gosta, né? Não porque ele queira ganhar dinheiro. E o fotógrafo profissional, gente? Aquele fotógrafo que a intenção dele, como todo profissional, é ganhar dinheiro, né? Provavelmente acabar vivendo de fotografia. Então, ele vai investir em equipamento, sabendo por que ele está investindo normalmente. Ele vai estudar. Então, ele está sempre se atualizando, fazendo cursos, participando de palestras, comprando livros, lendo, procurando técnicas novas, coisas técnicas que ele possa agregar à visão fotográfica dele, ao estilo fotográfico que ele tem. Pra ele poder desenvolver o trabalho dele da melhor forma possível, com maior qualidade, maior criatividade. Alguns fotógrafos amadores e ou robistas, eu diria que eles não fazem fotografias, eles fazem registros. Que são coisas diferentes. Fazer um registro é uma coisa, fotografar é outra. Fazer registro é a gente pegar a máquina, apontar. Mesmo que a gente trabalhe com uma composição, não sei o que e tal, é guardar aquele momento. E você fotografar, normalmente você vai criar uma imagem. Então, você vai trabalhar com profundidade de campo, com balanço de branco, com abertura, velocidade, ISO, pra você fazer aquela imagem do jeito que você precisa, do jeito que você gosta, do jeito que você imagina. Então, você vai criar, é uma arte. Fotografar é uma arte. Registrar é uma ação, só. Vamos botar dessa forma. Registrar, eu não quero criar, eu quero pegar aquela cena que eu estou vendo e guardar. E quando eu vou fotografar, muitas vezes a cena não tem tanta importância em si. Mas o resultado final daquela cena, com o senso de estética apurado, uma criatividade liberada, técnicas, conhecimento técnico, conhecimento de técnicas de fotografia, vai levar ao fotógrafo criar uma imagem que se torne diferenciada. Não só porque ela é uma imagem diferenciada, mas porque ela é uma imagem criada e que envolve nisso aí mais conhecimento, um conhecimento mais aprofundado, uma execução mais primorosa da arte de fotografar. Beleza? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o terceiro vídeo aí do nosso caminho aí. Obrigado. Fiquem com Deus.